ZOMBIE APOCALYPSE Fala galerinha do canal, beleza? Então tamo aí mais uma vez no Farm Simulator 2019 Tamo aí galerinha na nossa fazenda Não sei ainda o que nós vamos fazer ainda Tô aqui na nossa casinha bem de boa E tamo aí Ô louco, tem essa buzina aí? É quem chegou aí Ô Gabriel, Nortão Opa Fala Nortão, o que que tá inventando? Tudo bom Murilo? Viu, eu tava ali na loja O Juninho me ligou pra nós ajudar ele a vender umas beterraba lá Você pode ir? Vender beterraba? Opa, opa Nortão, pode deixar, vamos lá, vamos lá sim Deixa eu pegar minha caminhonete aqui Daí nós já vamos lá ajudar ele lá Espera um pouquinho, vai vir, entra aí, entra aí Entra aí, vira a volta que o caminhonete tem eu já Enquanto isso eu vou funcionar né, picape velho aí Vamos ver se pega o próximo Ih, não tá pegando É, acho que não vai não Precisava fazer uma chupetinha aqui, Gabriel Não tá funcionando Pegou, pegou, pegou Demorou, mas pegou Vamos lá, vamos lá então Puxa, puxa a carroça aí, Gabriel Vamos pelo atalho da estrada de chão ou, ah não, é pra cá né Não, segue reto aí pelo asfalto aí que é mais fácil Só não esqueça de virar na igrejinha ali Aí, vira aí, Gabriel Não, vira não, passa aí Vai largar o carro aí, bota na sombra ali ó Ah não tem sombra, mas deixa um som Deixei na sombra? Ai, ó, cheguei Tá, cadê o Juninho? Tá, desliguei o telefone aqui Vamos procurar o Juninho Ah, o biceu ali, em cima do implemento dele Pequenoso implemento também Parece um dinossauro, esse negócio Tá jogando o que? Ah, compadre Ó, o Brontosaurus Ó, ó o pescoço dele aqui, ó A cabeça dele aqui, ó Ai, ai, só acabar A cabeça é aqui na frente Tá me tirando Tá, então, galerinha Então fala aí, Juninho O que que tu fez de nós, hein Que o Gabriel passou mais dizendo Que tu ligou pra ele pra passar, hein Então, nós estamos aí Novamente na beterraba aí Hoje a gente tá com um recurso a mais aí Que o Gabriel, né Aquele dia nós Tava faltando um pedacinho Ainda pra acabar lá em cima Mas aí eu terminei O meu livro sai da vida Eu não aguento mais ver beterraba na frente Hoje, então Estamos aqui, então Precisando de ajuda pra vender Nessa beterraba Que a gente deixou do campo, né, rapaziada Olha, pra vender isso aí, cara Eu vou fazer com prazer, cara Porque nunca mais quero ver beterraba na frente A venda vai ser a melhor, né É, a venda vai ser a melhor Vou encostar meu caminhão aí do lado, então Pra tá carregando aí Vamos que vamos, então Tô aqui na marca Mas vamos só vim com o caminhão aqui Tá, vou encostar o meu do meio aqui Vai encostar lá, Gabriel Vai encostar a sedeira, vai encostar Deu o balão É, deu o balão e para lá Deu o balão, né Eu vou atrás de você, né Tá do outro lado, viu, tá assim? Tamo aí com a nossa Mercedes Entra meu caminhão, né Mercedes 2546 Pode esperar aí o Gabriel carregar o caminhãozinho dele aí Você tem que andar levando comigo Uma ova depois Aí, cadê o Mulir agora? Aí Eu tava lá do teu lado Ela tava olhando você Ai, meu Deus do céu Agora eu vou ter que carregar o meu Que eu tenho Não Vou carregar o meu Meu Deus do céu Tá me tirando A máquina, ó o borrachão lá Ó o fritão, ó o fritão Ó o fritão 100% galerinha 100% Vamos enlonar ela aqui e vamos parar do lado 100% Vamos enlonar ela aqui e vamos parar do lado de vocês, velho E o Gabriel saiu do servidor? O que que deu? Enquanto ele tem que voltar e o coronavírus aqui já voltou? Tá estacionando, hein, meu Deus do céu Tá estacionando, hein, meu Deus do céu Enquanto isso eu venho com ele de dia 8 Muito bem Vamos andar cá Você acha que eu vou comprar porquêro pra vocês? Ele é baixinho, ó Aí sim Tá estacionando, hein, meu Deus do céu Tá estacionando, hein, meu Deus do céu É, eu vou comprar porquêro Vou comprar porquêro Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não vai nada, aqui tem piloto. Passando devagar aqui, ó. Aqui é piloto, cara. Sei como é. Ô, pontinho. Meu cabelo não acelera mais, não. É, depois é eu que saio pro mato, ó. Não vai? Depois é eu. O que que eu faço de que? Mano, abre Beleza, eu vou manobrar então Oh, oh, oh a minhaca, oh a minhaca, oh a minhaca Ih, cai fora Vai lá, vai lá Ficou a mesma coisa Não, senhor, olha lá Olha lá, olha lá Viu, passei na peradinha agora, quero ver Era Quero ver Fácil, passei no ponte É Olha o outro, que eu ia cair lá da ponte Olha lá o outro, eu não entrei dentro do campo dos outros não Olha, olha lá Eu também não entrei, estou no gramado aqui Não entrou, já passou em cima e meio de pé Olha, estou no gramadinho aqui, vamos ver o terceiro lá, o Gabriel lá, vamos ver Não pode sair com o rodado fora, Gabriel Olha lá, olha lá, vamos ver Nossa senhora Olha lá Ih, já era, vai cair o rodado Olha o obtreiro lá ficou pendurado Olha, olha lá, já foi Olha o bravo, o que está escrito? A roda de trás ficou pendurada Clássico Agora ele te arrombou todinho E arromba as partes dela e ele já era Aí, arromba as partes dela e já era Olha o outro Olha o outro Olha o outro Olha lá, olha Ih, aqui tem esse lento, cara Aqui é o Brian O'Connor Aham Tô nem reparando a física do terreno, né? Aqui é o Brian... A física é muito massa, né? Brian Caminhoneiro Aqui é o Brian Caminhoneiro O Brian é louco, né? Cara, a textura... Será que eu passo por baixo ou por cima? Será que eu passo por baixo ou por cima? Não sei Não sei Se quiser A textura... Eu não sei, você sobe lá do outro lado, cara Pra passar embaixo, né? É que essa ponta tá mexendo Essa ponta vai cair Por isso que eu tô falando É melhor eu passar por baixo Vou meter o pé por baixo mesmo Cara, esse mapa... A textura desse mapa O relevo desse mapa é muito bonito As cores são bem vivas E vamos meter o pé aqui Espera aí o Juninho sair de lá E eu vou acelerar com os dois pés aqui Espera aí, espera aí que ele tá devagar aqui mesmo Aquele garra não subiu Eu acelerei, acelerei, acelerei Espera aí, espera aí Agora vai Entra do meu lado aí Entra do meu lado aí que eu vou... Entra do meu lado aí que eu vou... Bem furado mesmo Eu já terminei todas as aulas de matemática Já tô na história, já terminei todas Tui só um Gabriel, Gabriel E aí você fica com três... Tô gravando Tô gravando Garrola Garrola, falei? Eu encalhei aqui... Não dá ré não, Wilson Ué, acelera Eu tô acelerando Tô indo pra trás Vai, tá batinando? Fica embalado, Gabriel Você veio no sonso, lá Entendi É veio no sonso mesmo Ficou freando Vai, fica engata um aí Sobe com um, depois você vem dos outros Aí, vai Sobe um, depois sobe o outro, vai Não precisa puxar não Tem que botar aquele toubar aqui, tá ligado? Uhum Aí, Gabriel Solta ele aí Não, solta ele lá pra frente Lá, ó Vou soltar aqui, como é que você vai subir com o outro aqui? Boa Aí, engata ele Vai lá essa ponte aqui, pessoal Ó, 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 ó Vai ele aqui, ó Vai ele aqui na frente aqui, ó Ponte do... A ponte que não tem rio, mas a ponte do... É a ponte do rio que cai, é... O rio da ponte que cai Ó Engraçado tem uns parafusos aqui, né? Ó lá os parafusos É, os parafusos com parado Ó lá, é, ó lá Cai a ponte, mas não cai os parafusos É engraçado isso, né? Ó aqui os parafusos, ó aí Cai a ponte, mas não cai os parafusos Ih, quantos parafusos? Não certa parafusos pra vender? Que pariu os parafusos, cara? Aí, filha Cara, não tinha dor, cara Quanto que tem aqui? Por isso que tá a ponte assim, cara Ele gastou tudo em parafusos e tinha dinheiro pra tábuas É Ainda a madeira ainda já tá velha, podre Cadê ele? Conseguiu? Da Ré, FI Eu falo que eles funcionaram É tudo carteira comprada e é amundista Vou parar do Rio, quer ver? Não, 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 cuide Cuide pra não cair no Rio Olha lá, olha lá Opa, opa Meu Deus, ele tá dormindo, velho Jesus Maria, José Você vai aonde? Você vai voltar de novo? Tinha que ele ia de ré lá na fazenda de novo Tinha que ele ia de ré lá na fazenda de novo Agora vai Agora vai Beleira Levanta o eixo Levanta o eixo da frente O que? Oi É da frente, Pina É de trás não Cancel a lua, né? Nossa meu Deus do céu meu Deus do céu é agora não precisa levantar não agora é para baixar para ela ai isso zingata ela ai meu Deus do céu ai ai bati galo ai o troço tem que mandar esses funcionários embora ehehe olha olha ainda bem que ela arrasta para o lado ehehehe ehehehe olha 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 ai está lá olha e lá ficou foi tudo agora e o que que vale é o Julinho voando ali do lado ali ó bem loucão tá bora tipo não 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?